Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Plutocracia aqui no canal do The Machine Como sempre, pra ter vocês comigo, galera, esse jogo aqui é espetacular, pra vocês terem uma ideia, tá Esse jogo aqui tá em Early Access, eu peguei ele não tem muito tempo, faz uns dois dias, talvez, não sei E eu comecei a jogar ele pra trazer um conteúdo mais bacana, né, pra vocês E no meu teste, no meu teste, eu fiquei jogando ele por 10 horas, tá O jogo é muito legal, ele tem a ver com Plutocracia mesmo, você é um cara que quer poder, que vai ter dinheiro E vai tentar comandar, vai tentar reinar, vai tentar governar, né, as coisas de acordo com a sua vontade Nas sombras, o jogo é mais ou menos isso, você tem dinheiro, você vai investir, você tem que investir certo Você vai usar agentes, comprar pessoas, coisas desse tipo, tá O jogo ainda tá em Early Access, como eu disse, vai ter aqui o modo campanha, por exemplo, tá tudo em desenvolvimento, tá vendo Tem muita coisa dentro do jogo que tá em desenvolvimento e eu já garanto pra vocês, o jogo é muito legal, galera, muito legal mesmo Por exemplo, você pode seguir os caminhos aqui do Rockefeller, tá, é uma das coisas que eles prometem Tem alguns outros grandes aqui também, famosos, por exemplo, o Forge, né, o Henrique Forge tá aqui Enfim, nós vamos jogar no modo Sandbox, que é o modo que tá habilitado no jogo por enquanto, tá Deixa eu gerar meu personagem aqui, mas só pra vocês terem ideia, eu posso gerar ele como europeu, tá vendo Eu posso gerar ele como africano ou asiático, tá vendo, por enquanto são as opções que tem Você também pode criar o seu personagem aqui, mas a edição não está tão legal, pelo menos não estava, tá Eu vou gerar meu personagem aqui rapidinho e já volto, galera, um segundo Haha, nós teremos esse cara aqui, galera, tá muito parecido com o Lex Luthor Que vai ser o Waka, e é isso Ok, ok, isso aqui tá tranquilo Ah, não posso mudar aqui ainda? Tá bom, vou ser um jovem Um jovem investidor, tá Aqui tem as opções, mundo pequeno, tá As outras opções ainda não estão abertas, como o mundo grande e todo mundo e tudo mais, tá Basicamente aqui, galera, é o seguinte, nós vamos jogar só nos Estados Unidos, é o que o jogo permite por enquanto, tá Mas a ideia do jogo, ele já traz inclusive um mapinha ali, é que você possa jogar pelo mundo inteiro depois, tá É bem bacana isso Ah, o início, nós só temos um início disponível também, só pra vocês entenderem Nós somos um cara, tá Nós somos um cara que tem dinheiro, mas é isso A gente tem dinheiro ali, não tá fazendo nada com esse dinheiro Não tá investindo, não tá gerando mais dinheiro, não tá gerando mais riqueza, nem nada Só um oponente, por enquanto, que ele é basicamente meu adversário, ele concorre comigo E as dificuldades, peixe pequeno, piranha e financial shark, tá Tubarão aqui, eu diria, né Peixe pequeno, ele simplesmente é um cara, o meu rival é um cara que tem as mesmas habilidades que eu As mesmas coisas, não muda nada, a mesma quantidade de dinheiro e tudo mais Piranha, ele já tem um pouco mais de habilidade E tubarão, ele tem habilidade máxima, tá Nós vamos jogar aqui na piranha, ele vai ser melhor do que eu, mas não tão melhor A data final, vamos colocar 1880 mesmo E a condição de vitória, nós vamos colocar como dinheiro Nós queremos ser o cara com mais dinheiro nos Estados Unidos Você pode ser um cara influente também Existe essa opção Essa opção no jogo ainda não funciona muito bem, mas é isso Sempre aparece algumas coisas aqui, galera, algumas dicas, algumas coisas desse tipo É bem legal, tá, nos momentos de... Nesses intervalos de loading e tudo mais Vocês vão entender O jogo é baseado em turno, mas ele não é exatamente em turno, tá Ele é bem complexo até E pode ser ainda mais complexo Como ele tá em early access, tem muita coisa ainda pra se desenvolver, pra se balancear e tudo mais Deixa eu clicar aqui, só pra gente começar Ok Deixa eu arrastar minha cara aqui um pouquinho, galera Ok, ok Voltei, galera Olha só Isso aqui é o meu apartamento É o lugar que eu tô morando, é a minha casa Tem várias opções aqui que você pode interagir Eu vou tentar mostrar mais ou menos o que é cada um aqui Mas antes vamos entender a tela, tá, galera Vamos entender esse menu aqui embaixo Isso aqui é a minha despesa É o meu balanço por turno aqui O turno, normalmente, ele tem mais de um mês Eu não sei exatamente quanto tempo tem um turno, não me lembro agora Mas ele tem mais de um mês, tá Então, por turno, eu tenho 2 mil de despesa Aqueles 2k de dólares ali de despesa E por enquanto é isso E essa despesa, ela vem da minha manutenção, tá Vou mostrar pra vocês depois como é que cada coisa dessas aqui Funciona Isso aqui é a quantidade de dinheiro que eu tenho em mãos, tá Então eu tenho 100 mil pra fazer alguma coisa, tá Aqui a quantidade de influência que eu tenho Influência é um atributo extremamente importante Eu vou mostrar pra vocês como que funciona a influência depois, tá Isso aqui é o meu patrimônio no total, tá Meu patrimônio total é de 100 mil É o que eu tenho, que é o que eu tenho em dinheiro E é isso Não tem mais nada além disso Isso aqui é a minha posição, tá Como o maior rico do país É a minha posição Eu sou milionésimo, enfim Eu tô em 1203 Não vou me atrever a falar esse número aqui não Ok? Isso aqui é um retratinho meu Não faz nada por enquanto, tá Olha só, galera Agora aqui Vamos pro mapa Que é onde as coisas começam a acontecer Eu posso clicar aqui, é o mapa ou aqui Tá, dá na mesma Eu costumo clicar aqui embaixo Deixa eu falar pra essa mulher parar de aparecer Só pra não ter... Só, enfim Nós estamos em Illinois Tá vendo que nem todos os estados ainda estão jogados A minha câmera ficou bem aqui na frente, né Do mapa Isso aqui é um mapa mundial Ainda tá em desenvolvimento, tá vendo Provavelmente eles querem sim Que você consiga investir seu dinheiro no mundo inteiro E isso é bem bacana Tem muita coisa que esse jogo promete que tá em desenvolvimento ainda Nós estamos em Illinois E esse cara aqui é o meu rival, tá Ele é meu rival Ele tá aqui no Texas Vamos voltar aqui pra nossa casinha Aqui nas minhas conexões Eu consigo ver o meu rival, tá vendo O Justin Anderson é o meu rival Nós somos calmos, o que é bem legal Ateístas Somos heterossexuais E republicanos, ok O meu rival Olha só Eu tenho uma estrela de diplomacia E uma estrela de economia, tá vendo Essa é a enorme diferença entre eu e o meu rival Fora que o rival também, se não me engano Não paga alguma coisa Tem uma coisa que ele paga menos O meu rival, ele tem a mesma quantidade de dinheiro que eu Tá vendo O mesmo patrimônio do que eu Ele também não tá fazendo dinheiro nenhum ainda mensal Isso aqui é o tanto de dinheiro que ele faz por mês Eu tenho dois mil de despesas Ele não tem, tá vendo Eu acho que é isso aqui Ele tem mais influência do que eu Tá vendo E enfim Obviamente ele não é leal comigo O lado bom é que ele é fuzzy Que é fácil Fazer a lealdade dele diminuir É isso É outra coisa Esquece o que eu falei Ele também é calmo Ok Então esse é o Justin Anderson Esse é o cara que a gente tem que bater por enquanto Vamos ver se ele tá investindo em alguma coisa Galera Aqui em assets Por enquanto ele não tá investindo em nada Porque eu não rodei o jogo ainda Então é normal Por enquanto ele só tem dinheiro Não tem propriedades Não tem ações de empresa nenhuma Nem nada disso Ok Então aqui as minhas conexões Vamos voltar pro mapa Aqui nós temos o Texas Nós temos a Califórnia Isso aqui é a Virgínia É isso? Georgia, perdão Isso aqui é a Virgínia Perdão, perdão galera Minha geografia dos Estados Unidos não é tão boa assim E aqui Nova York Então nós temos esses lugares pra investir Essas outras opções Isso aqui ainda tá em desenvolvimento Tá vendo Mas é só pra fazer um gráfico Comparação Coisas do governo federal aqui Leis e tudo mais Isso aqui você ainda não consegue Influenciar o jogo dessa forma Isso aqui tá em desenvolvimento Obviamente você tem dinheiro Você investe no governo O governo te retribui Né? Enfim Nós temos aqui alguns troféus Alguns achievements pra conseguir Isso aqui é importante Eu vou mostrar pra vocês O porquê que é importante isso aqui Depois Isso aqui são agentes Que você pode usar Basicamente você é um cara das sombras Você pode contratar agentes E pedir pra que eles façam favores pra vocês Por exemplo Por exemplo O sabotador aqui Eu posso mandar ele ir na fábrica Do meu rival E destruir parte da fábrica Do meu rival Por que não? Certo? Ok? E por último aqui Mas não menos importante Nós temos um jornal Tá? Isso aqui simplesmente Te acompanha sobre novidades Às vezes se alguma taxa sobe Alguma taxa desce Alguém vende parte da empresa Coisas desse tipo Tá? Então aparece aqui um jornalzinho Pra gente Tá? Aparece em cartas A primeira carta que eu tenho É que Greetings Uduaka Agora eu sou o seu inimigo Você deveria deixar o estado Antes que seja tarde demais O Justin Anderson mandando pra mim Ele nem tá no estado Detalhe Ok Vamos clicar aqui galera E vamos primeiro No primeiro investimento Aliás Nem vamos no primeiro investimento ainda Tá? Mas eu vou mostrar uma coisa pra vocês Vamos clicar aqui no estado Isso aqui aparece As empresas que tem no estado Por enquanto Tá? Nós temos a Ace A Secret A Corando A Drax Lawarden A Fondery Enfim Várias empresas aqui Cada um em um ramo Essa empresa aqui É de refinaria de óleo Essa empresa aqui É de transporte Essa empresa aqui É produção de óleo Essa empresa aqui Também é transporte E assim vai Tá? Por enquanto você ainda Não tem muitas variações Dentro do jogo Imagino que isso é uma coisa Que eles tragam também Isso aqui são tecnologias Que cada uma dessas empresas Possuem Tá? Isso aqui também Eu imagino que seja Uma coisa que eles tragam mais No jogo Já tem um pouquinho Disso aqui Basicamente quando eu compro Essa empresa aqui Basicamente essa empresa Na verdade ela funciona Com aquela tecnologia Que eu não consigo te mostrar Aqui nas estatísticas Agora Tá? Senão eu conseguiria Mostrar pra vocês Mas o principal dessa tela Mas o principal dessa tela aqui Galera é o seguinte Nós temos a quantidade De pessoas que vendem Que participam Da Que participam Da São acionistas Das empresas Tá? É essa palavra Que eu tava buscando Então aqui Se a influência dele Se a influência dele for maior Do que a sua Você não negocia Você não conversa com ele Ele não vai ter tempo Para você Basicamente isso Como que se ganha influência Fazendo negócios Resolvendo ambições de jogadores Enfim Coisas desse tipo Perfeito O principal disso Isso aqui é os dividendos Que é basicamente Se a empresa tá tendo lucro Quanto desse lucro É compartilhado Com os acionistas Tá? Por exemplo A ACE ela compartilha 95% Agora essa aqui Ela já compartilha Só 70% Então ela poderia ter um bom lucro Mas como ela compartilha 25% a menos Ela pode ser um pouco pior Que a ACE Para você investir no início Mas o principal aqui galera É o seguinte Sem ficar de olho Qual empresa que tá Tendo lucro? Qual empresa que tá tendo lucro? Que é isso aqui A Provider Ela tem 12% de lucro Mas esse lucro Vem diminuindo ao longo do tempo Então vamos dar uma olhada Nos outros lugares O jogo ainda não tá balanceado Galera Tem coisas que ele deveria seguir Que ele não segue ainda Aqui nós temos Uma empresa rendendo 13% Eu não vou olhar todas Eu estou atrás Da empresa mais lucrativa Do país Essa aqui tá rendendo 17% Dois caras negociariam comigo Isso é interessante Essa aqui 9.4% É o máximo que eu tenho O número tá vermelhinho Galera Porque ele tá decaindo Com o decorrer dos turnos Também tá rendendo 18% O market cap dela É de 14 milhões Perdão Eu cliquei no mesmo lugar E por último Nós temos aqui em Nova York Essa aqui é de 12% Então eu acho que a empresa Que tá mais lucrando É essa de 18% Mas ela tá caindo Então pode não ser exatamente A melhor empresa Pra se investir E tem essa aqui de 17% Com o market cap um pouquinho menor Mas que vários deles Negociaram comigo Ok O que nós vamos fazer aqui galera Na verdade Nós ainda não vamos investir Nosso dinheiro Porque essas coisas São contadas Depois que o turno passa Deixa eu passar o tempo aqui Vamos ficar quietinho Fazer nada O cara ele tá viajando Pra cá Porque com certeza Ele pretende investir Todo o dinheiro dele Aqui em Tandem Ok pessoal Eu tava dando uma olhada aqui Olha só Aqui essa empresa Ela tá rendendo 17% Só que os dividendos dela É só de 75% Então Definitivamente É melhor Perdão pessoal Agora vamos lá Olha só Definitivamente É melhor me mudar Aqui pra Virgínia Por conta disso Isso aqui Os dividendos são de 80% Então Por mais que lá Seja 17% Se o lucro Seja bem próximo Disso aqui Eu não vou lucrar A mesma Nem perto Disso aqui Porque isso aqui Divide 80% Então é isso Nós vamos nos mudar Pra mudar Você clica assim Na sua carinha aqui Você clica lá Agora nós vamos mudar Vou gastar 1.3 mil Pra isso E 13 dias 13 dias Ok Enquanto isso A gente vai deixar O tempo passar Olha só Meu patrimônio Já diminui um pouquinho Eu tenho minha despesa ainda Perfeito Acabei de chegar Vou fazer alguma coisa? Não Na verdade vou Aqui Nesse lugar Eu só poderia Comprar ações Desse cara aqui Do Thomas Ross É o único cara Que eu poderia Comprar ação O que eu vou tentar fazer É habilitar os outros caras Pra que eu compre ação Como? Eu posso tentar resolver Ambições desses caras Por exemplo Esse cara aqui Ele tá comprando Antiguidades Antiguidades Eu ainda não tenho Eu ainda não consegui comprar Isso Aparece alguns leilões Durante o jogo Como eventos do jogo Eu posso comprar Essas antiguidades E tentar vender pra ele Esse cara aqui Tá comprando armas Esse cara aqui Tá comprando iate Eu não consigo fazer nada disso Mas em compensação Eu posso deixar o Thomas Um pouquinho mais feliz Ele quer vender A ambição dele É vender ações dele É isso? Você tá vendendo de Tandem Isso é mar... Ah, mas você tá vendendo muito Ele tá vendendo muitas ações Ele tá vendendo 298 mil em ações 20 mil ações aqui de Tandem Eu também não consigo resolver isso Porque eu não tenho dinheiro ainda Então nós vamos esperar, galera Nós vamos esperar um pouquinho, tá? Ah, é só por opções Que dá pra negociar? Não Deixa eu mostrar pra vocês, tá? Vou mostrar pra vocês, ok? Isso aqui que eu tava esperando Um leilão, galera Um leilão Isso aqui é um leilão de bebidas Tá vendo? Essa bebida aqui Ela vai começar O leilão vai começar em 2023 Tá vendo? E vai até 5.043 Vamos participar do leilão Vamos tentar comprar isso aqui Pra lucrar, tá? O que significa lucrar? Eu tenho que comprar Abaixo do valor do mercado Até aqui eu ainda tô lucrando Alguma coisa Meio pouco 4 mil, tá bom? 4 mil eu pago em... O que já começou a ficar ruim Poderia comprar só pra resolver A ambição de alguém Ok, eu não vou acima disso Não vou pagar mais O que já não vale a pena Vamos parar por aqui Porque não daria lucro, tá? Não daria lucro Ok, vamos deixar o tempo passar E no último segundo aqui Nós vamos investir nosso dinheiro Em ações Caso mais nada apareça Mais nenhum leilão Nem nada Ok Um leilão de arma A arma costuma ser bem caro Vai até 52 mil? Ok Nós podemos participar disso 26 mil 28 30 30 ainda tá valendo a pena 32 Isso aqui pode ir até... Posso pagar até 45 mil 47 mil Tá tranquilo Ainda dá um bom lucro 45 Não vou estar acima disso Perfeito Perfeito Vendido por 45 mil Agora olha só Tem uma arma na mão Tá Literalmente E eu vou tentar Achar alguém Que compre essa arma Tá E também Ninguém tá... Você tava comprando armas Né? Ok Não vai me dar muito Mas vai me dar dinheiro Isso aqui Posso vender a arma pra ela Isso aqui é a quantidade De lealdade que eu vou ganhar Se eu der a arma pra ela por zero Eu ganho mais 50% de lealdade Se eu vender a arma com preço cheio Eu vou lucrar 6 mil E eu vou ganhar 25% de lealdade com ela Então nós vamos fazer isso aqui Simplesmente eu vou resolver a ambição dela Nós ganhamos uma carta de agente aqui Que nós podemos usar mais tarde Tá Esses agentes Principalmente esse agente aqui Eu vou continuar guardando ele Porque ele é melhor No mid game desse jogo Tá Você tem... Você literalmente tem o... O early game O mid game O late game Nesse jogo É bem definido As coisas que você faz São bem diferentes Ok Agora ela tá habilitada pra mim Porque eu tenho mais A lealdade dela Tá Diminuiu a quantidade de influência Que ela tem Tá Então agora eu consigo negociar com ela Ela não Não é uma boa pessoa Pra que eu negocie Tá Porque a economia dela é muito alta Significa que ela vai vender as ações dela Querendo lucrar E enfim Eu não posso pagar Pra alguém que quer lucrar Tá Esse cara aqui É o meu target por enquanto Vou passar mais um tempo aqui Pra ver se mais alguma coisa acontece Se alguém aparece Se alguém aparece querendo vender Não Ok Olha só Meu oponente Ele já gastou Todo o dinheiro dele Aqui Tá vendo Ele já gastou Todo o dinheiro dele aqui Nós vamos comprar agora Tudo em ação Toda a nossa grana em ação Na verdade eu vou deixar Algum dinheiro aqui Pra que eu consiga Investir em antiguidades depois Tá Algum Ok Eu acho que isso aqui tá ok Vamos negociar com esse cara Eu preciso muito comprar essas ações Se eu não comprar essas ações Vai ser bem ruim Tá Então aqui aparecem alguns argumentos Eu tô negociando com ele Então são argumentos Eu posso pagar 6% mais caro Pra eu ter 2% a mais de chance De acertar o negócio Eu posso pagar 3% mais caro E ter 3% de chance de acertar o negócio a mais Essa opção aqui definitivamente É bem mais viável do que essa E eu posso diminuir minha chance de negócio em 4% Pra pagar 1% mais barato Tá Eu vou aqui Pagar 3% mais caro E tentar aumentar minha chance Ah galera Não deu certo Não deu certo Ok Ele aceitou vender as ações pra mim Perfeito Perfeito Vamos sair aqui da tela Perfeito Negociamos Compramos as ações Agora olha só Nosso balanço Ele Ficou diferente Ele não tá negativo mais Eu ainda tenho minhas despesas Inclusive minhas despesas são bem altas Mas Esse lugar Ele tá garantindo um lucro pra mim De 13 mil Tá Isso significa que no próximo turno Nós vamos ter todo esse dinheiro aqui em mão Esse 7 mil Mais a quantidade aqui Das nossas ações Tá Então ok Vamos fechar isso aqui Ah É ruim Porque nós estamos investindo No mesmo lugar com o nosso oponente Mas em compensação Nós temos Os leilões Pra conseguir Investir Pra conseguir fazer dinheiro Passou o turno Então agora é computado Toda Toda Todo o dinheiro Ali Todas as despesas Tudo mais Tem que pagar as despesas Recebemos dividendos E tudo mais Então é isso Como esperado 15.8 mil Nós aumentamos nosso patrimônio Aqui em 12% E O que pessoal Aumentamos aqui nosso patrimônio Em 12% Nesse primeiro turno E olha só Vamos dar uma olhada No nosso inimigo Ele aumenta Para 125 mil O início dele é melhor Não tem como Porque ele compra mais barato Porque ele já tem Habilidades aqui Diplomacia e economia E tudo mais Uma das coisas que eu mostrei Para vocês É o seguinte Aqui Eu tenho essa livraria Aqui Basicamente São os livros Que eu vou estudando Para ganhar pontos Por exemplo Se eu estudar Finança Eu diminuo A quantidade Que eu pago Por manutenção Eu vou diminuindo isso E além disso Eu vou ganhando pontos Aqui em economia Cada livro Desse que eu vou estudando A mesma coisa Aqui em diplomacia A mesma coisa Aqui em política Política ainda não está funcionando Nada Como eu disse para vocês Não está funcionando A parte de política Do jogo Ainda não está funcionando Uma das coisas Que eu não mostrei Para vocês aqui Que já dá para ver Em desenvolvimento Quando você clica No estado Aqui tem o governo Tem algumas interações Que você pode fazer aqui Mas por exemplo Você ainda não pode Virar o governador Do estado Tem o estado aqui E as companhias E tudo mais Galera É isso Esse foi o primeiro Turno do jogo Eu espero que eu tenha Explicado minimamente O jogo No próximo episódio Nós vamos conseguir Lucrar mais Vocês vão ver Como que funciona A coisa Vou tentar participar De leilões O segredo No início do jogo É ganhar dinheiro Com leilões Porque os leilões Vão acabar te dando Mais lucro Do que os seus investimentos Nas empresas Depois não Depois as empresas Vão crescer muito E vale muito a pena Investir em empresas Depois ainda Vale a pena você Virar dono de uma empresa E controlar tudo Virar CEO da empresa E começar A ganhar dinheiro Com a sua empresa E por isso que eu falei Tem o Early Game Tem o Mid Game E tem o Late Game Esse jogo Extremamente bem definido Jogo muito bacana Early Assets ainda Puta crazy Pra vocês Galera Se vocês gostaram Deixa aquele like Dá aquela fortalecida Deixa nos comentários Pedindo por mais episódios Meu nome é Waka Mais um prazer Ter vocês comigo Aquele abraço E até mais Tchau, tchau